HIP É o vírus do epiranga as marchas plácidas De um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade aos olhos sujidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu penhor dessa igualdade Consegui estar com braços fortes em teu seio Que caiu no mesmo dia lá Mano, eu achei que beleza Ontem, ontem depois da live Eu percebi que ele deu uma soltadinha O dente novo, velho Aí eu tô com medo Aí eu mandei mensagem pra dentista agora de manhã Pra ver se amanhã, de manhã Eu consigo, antes, no primeiro jogo Tinha famas Toda vez, ó, metazinho, europeu Só que o Lindinho não me dá a fama, velho Aí, ó Aí, ó 2x2 AB ainda tem o hobbit C4 Tá sendo plantado daqui a pouquinho pelo Cello, ó Vai tentando achar Não acha nada As apostas ainda estão abertas As apostas ainda estão abertas Gambit O time ia ser batido, né? Agora Eu acho que Beleza, hein? Tá vendo? Essa famas véia Não pega, velho Tá vendo? A culpa não é minha, velho A culpa não é minha Essa arma véia que não pega, velho 2x1 O MIBR é sempre favorito Você sempre quer mais Hoje não Hoje O que vier lucro Então, com essa Né? A introdução aí aos senhores Ah não, cara Olha o cover aí, rapaziada Acabou a porra do tempo, irmãos Porra, eu sou Nós vai tomar só pelo meme Agora Depois dos... Ué, por que que não jogou antes? Essa garretinha tinha 3 O cara ainda... Ué Cara, como tá bom esse time da Gambit, né? Caramba, velho Como... Pra jogar contigo, velho Que abalo 9x1 Virou Virou jogo treino Virou jogo treino Então, ruxa Vai, ruxa Vai Alastra O 9x1 engana Já caiu O Nafane O Shiro foi na bota O Danoku tá abrindo Tá no 1 barra... Calma Ele marotou Ele marotou Tá aí, ó Ó, ó Ó, ó Opera Opera Não Humilde Tá aí, ó Já limpou o primeiro Ó, opa Ele viu Ele viu Ele viu Tô falando, cara Que que adianta matar muitos E não converter em round Acabou de todo mundo a suspensão ou não? Acabou da ESIC Tá Caiu o Tchelo Caiu o Danoku O round é forçado Tem AK no SHZ e no Bozo O Yelta lá A Molotov é bem feita O Yelta de olho O Hobbit tá aí, ó Só no pulinho Roubar do Taco Na Fane tá anti-flash Tá ali, ó Anti-flash Dez a dois Ninguém falou que seria fácil, cara Acredito Que ninguém entrou aqui falando Nossa, deixa eu ir lá assistir O meu Brasil Espancar a Gambit Então a gente já sabe Que é um jogo difícil Quarenta e quatro segundos Tentar achar Dois pontinhos a mais aí De TR O Shiro tomou um pouquinho De balavarada O Boltalho guardou Guardou Não Eles vão Dois x5 O Boltz tá confiante Olha pra um lado Tá do lado da carroça Cai O SHZ Não encaixa o spray O Boltalho Olha esse smoke Que beleza, hein Que beleza, hein Tchelo Beleza Hoje tem Eu não sei Como é Donate Eu não sei se é o original, né Mas hoje tem o jogo da Fúria E Team 1 Eu não sei Se o comédia já tá acordado Hoje da manhã é cedo Mas pro jogo da Team 1 e Fúria Acredito que o Que o BT virá Como Beleza Embaixador da Team 1 3x2 A gente descolou AC4 no chão O Shiro tá vivo Toma Nossa Boltalha, velho Ele já matou 3 Beleza Se encajui nem Tropicalidade, né Faz sentido Era vodka Não era 13 Ah, 9 E eu falei Que o 3 Ninguém vai Ninguém 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 no planeta Vai julgá-lo Porque Cara Na loteria do país Esse ripou, velho Nossa Não vai ter copa Pra ele, velho 13 Gambit 9 MBR Podiam naturalizar ele Brasileiro, né Ah, Boltalha 13 A9 O B é deles Tava tentando até Desfocar aqui Desse round, velho Eu votaria Posso Ser usado Uma Inferninho O segundo mapa É pique deles Sabe qual? Uma Overpassinha E o terceiro Que vai precisar de terceiro Aí É Trengal Então Vamos ver O que acontece O Nafan Nossa Toma Calma Aqui acabou Vamos pro Overpass Ué Nossa Puxou a Molotov Velho E na hora da Molotov O Axile Abriu Tielo Que está Honrável 19 Barra 19 Foi o que mais matou Do time brasileiro Neste Primeiro mapa Vai tentar Um 2x1 Porque só o 2x1 Salva Já viu E acabou E aí o Liminha Da risada Olha lá O Liminha da risada Começou Made in Brasil Versus Gambit É agora Ou é nunca Pelo menos Na SMD3 Me bem vende SHZ Danu Cuciello Yel E ele Bo Talha Relaxa Levamos 2x2 2x2 Boneco de costas Não tem cabeça 2x1 Está vendo Shiro Com 23 de HP Está ripado 1x0 Para o MIBR Para não Para não Quebrar Tudo Para o próximo Que beleza Tielo Que beleza E ele quer mais Ele quer mais Toma Quer Faz seu nome Tielo Já matou um Já matou Nem dá reload Nem se importa Vai para cima Do cara De P250 Memo Você não tem nada A perder Não tem colete Nem capacete Nem um M4 O que importa É o Ace Cara É isso Porra É isso Você vê Que o time Está comprometido Com a porra Do Ace Cara O Velnac Aí também Na torcida 4x0 Vem as Molotovs O Boltalha Leva o Ah O Yel Ele vai jogar Only Scout O Yel Only Scout Cuidado Com essas Tech N9 Pelo amor de Deus E a Ballot Nakano Sezikou Queria falar nada Não Nossa Mais um round Eu olhava E nunca tinha pensado Nisso God Designer O cara mandou bem Aí Agora Beleza E é o Beleza E é o Quem que é O Designer Da Game Deve estar Aí no chat Inclusive Porque tem Muito Designer No chat E tem Muito G De Gênio No chat Também Velho Cara Ué Sem C4 Sem C4 Pegou a C4 Pegou a C4 O Cello Ele acreditou Que o cara Não ia conseguir Pegar a C4 Agora ele vem 1x1 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 E é hora E é hora do duelo Duelado O Cello Tá gigantesco 10 Barra 2 Ele tá Por isso Eu falei Velho Ah Gal Mas o que que foi isso Isso foi Aquele Ace Cara Aquele Ace De P250 Ele ficou gigante Cara Eu tô falando Velho A brincadeira Ficou séria E parou Né Porque O pessoal Do meu prédio Teve a ideia De Tacar saco de mijo Na molecada Do prédio Do lado Velho E velho Deu merda Parece uma frase Estranha Né Mas A molecada Que tinha uns 10, 11 anos Do saco vizinho Teve que Apelar pros pais E aí Nossa Que merda Que deu aquele dia Velho Não joga Em saco de mijo Velho Beleza Sem tempo 6x1 6x1 Morto Pelo Tchelo O Bolt As duas M4 Tá fundo Olha aí Que sprayzinho Bonito Hein Ah Eles até Se mataram Pra você Não sprayzar Eles Boltalha Rolou Um TKzinho Você achou Que o Bolt Tinha matado Os dois Mais um Olha aí Quem é Shiro Quem é Shiro Boltalha Valoriza Esse 6xHP Lá vem A Gambit Com 3 AK Tem até AW Pé quadro Pro balé Da Gambit Aí ó Pro Shiro Time difícil Cara Time difícil Velho Olha Time difícil Time de Forra Um time Muita bala Pouca grife Os caras Vieram Da categoria De base Os caras Joga Por cesta Básica Os caras Mano Olha lá Olha lá 7 de CT Já tá bem Velho 7 de CT Hum Da Nuku 1x4 Vamos guardar Vamos guardar Essa AK Guarda Não tem problema Não Não vai nem esperar Precisa esperar um minuto Vai um pouquinho mais Talvez Porque a C4 Tá lá longe Eu não sei É tudo Fachada Gal Então Uma rede De mentiras Que envolve Velho Vamp Faz a escolha certa Aposta certa O time da Gambit O Yel vem vindo O Hobbit Já tá se aproximando Pra fazer contato Nossa O Yel acertou ainda E a Mano Perdemos 4x2 Eu acho Da Nuku Bora Da Nuku Nossa Bora Da Nuku Cara Um 4x2 E agora acabou Nosso dinheiro Ó Aí Esse sou eu Quem falou Que o O TR Da Do MBR Não era forte Na overpass Se espalhasse Muito Era pior Botar Uma God Sente Pois é Botar Uma God Sente Fala aí Ó Do nada O Axile Caiu O Interse Também A B É Nossa Tem ainda SHZ Você não precisa Fazer nada Não seja O Lurker O Lurker Apressado Não seja Esse cara Você tá dentro Da ligação Fica na sua C4 Tá plantada Isso Cobrado 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 Botalha No sem saída Caiu o Axile Da Nuku Já vimos Que tem um tiro Ali na área Vai Cobrado O Bomb A É nosso C4 Tá no chão Cobrado Foi tentar Matar o plant Ali o Nafane 12 a 10 Já partiram Pra guardar Interse E Hobbit O dinheiro Dos caras Não tá tão bom É só o Interse Que tem pra dropar O Shiro Tem Mas também Não tem muita coisa O TR Do Mi BR Começa a funcionar Entradinha boa Entradinha boa Entrada Astralis Pegou É isso que eu gosto É isso que eu gosto É isso que eu tô falando É isso que eu tô falando Se preocupar Com os mínimos detalhes É isso É isso É isso que eu tô falando O Interse Será que o Yael Vai olhar esse cantinho Sem fazer barulho Na disciplina Ele não vai olhar Esse cantinho Nem fudendo O Danoku Se assustou Beleza 1x1 Danoku O som dele Quer ganhar espaço É difícil Ele tem que achar espaço Ele é o cara Ó Ó lá Mata o primeiro Já falou Tem um cara Sem saída O outro deve estar Pro sapão Vem a molo Oh Oh Caramba Tá Tá 2x2 A B é nossa C4 plantada Existe o mundo Era um 4x2 Que virou 2x2 Igualzinho O que a gente tinha feito Lá Que a gente tomou Vem a smoke Pro SHZ Se reposicionar O Tchelo Tá na água Ali embaixo Vem o Molotov Lá pra trás Os dois juntos A Kisile E Shiro Vai Vai Tchelo Vai Tchelo Você tá grandão Cara Você tá grandão Dá na cara dele Na cara dele Na cara dele 1x1 É o Shiro O Shiro Ele não perde O Shiro É a estrela russa O Shiro É o Shiro E ele tem Ó Ó Ó A tranquilidade Ó O Shiro Cortado 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 Cuidado com o cara Do fundo Cuidado com o cara Do fundo Cara Cara E agora Eles tem que guardar O time da Gambit É obrigado a guardar Esse round Do tipo Eles não podem ir Eles não podem ir O Shiro Ele tá numa situação Que ele meio que tipo assim Ele tá Cara Tem um maluco do fundo Lurker Eu preciso eliminar esse cara E eu não eliminei Então Joga a W dele fora SHZ Joga Flash na cara dele Beleza Ah é nosso Ah é nosso Mata mais um Danuku Ótimo Plantamos a C4 É bom SHZ 3x3 O Shiro tá com 8 de HP O 3x5 Vira 3x3 O Hobbit Tá pelo fundo Tem o Yel De AW Cai agora o Danuku O Yel tá No caminhão Beleza Yel Opa Opa 2x1 2x2 Perdão Opa Olê Olê Tudo nosso Nada deles Não tem como o Shiro Ganhar esse não Esse aqui não tem 15x13 O Marreco tá vindo O Marreco veio Calma Calma Ninguém se mexe Essa é a comunicação do Tielo Ninguém se mexe Tô falando Olha aí Bombear É meu É meu Pode vir Pode vir Pode vir Ixi O outro se esparrou Toma 5x3 Toma 5x2 É só o Nafan E o Hobbit 30 segundos É só O Hobbit O homem Da MP Foda-se Ah velho Que alívio Viu Nossa Tão falando Velho Você fala Ó Cara Olha aí Existe o mundo Apocão Kika Então beleza O MBR Vende Danuku E é o SHZ Tielo E ele Botalha Brasil 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 Inclusive Lindinho Se um dia você Deixar a sua irmã e o Liminha sozinhos E você começar a escutar Thunder Thunder Thundercats Cuidado Cuidado Significa E a Gambit Vende Exile Inters Nafane Hobbit E Shiro A B é nossa C4 já tá plantada 4x2 agora Valoriza Não tem nada melhor Que começar uma Trend TR Ganhando Pistol Caso você não perca o segundo round É um dos sentimentos Mais Nossa Prazerosos Num último mapa É você falar Mano Eu prefiro Eu prefiro Começar de TR Ganhando Pistol Do que começar de CT Tá ligado? Nossa Tchau Olha E El Entre Cachorro Loco DAW Acertou Ele acertou O Axile Tá show ali O Axile Pra deixar ele esperto Vem agora o Nafane Mas o Danoco Pega uma informação Ele falou Tá todo mundo Meio colado E El Segunda aqui o dele Ele completou No Axile Ali o restante Tava faltando Pra encher o combustível O Nafane Fica numa situação Desconfortável O Tchelo falou Para tudo Agora vem Agora vem O MIBR Jogo Bruno O Sardinhas O Akanatel O Rigatone O Vinicius O João Ah O próximo round É nosso Não tem como não ser Todos esses Que eu tô falando Nunca tinha dado É um sacrifício Bem feito O Strapos O MP Ó O SHZ Já colou uma bala O O De sacrifícios Foram feitos Para ela Maita O Fala aí Ó Ó Já matou o primeiro Já caiu Da Noco Não Na Fane Velho Não Nossa Eles Vem de Na Fane E nós Vem de Danoco Toma Obrigado aí A todo mundo Que sacrificou Por uma boa Causa 8 a 5 Ah Esse É difícil A gente começou De ter Ó Ó Toma Toma Olha aí Que isso E a C4 Caiu só a marmitinha Caiu só a marmitinha Não interessa O que os caras Vai fazer A marmita Ficou E sem a marmita Sem alegria E sem alegria Sem vitória Pelo menos nesse round Ficou Ali A merenda Do time da Gambit 3x5 Já recuou Todo pro Bombe B O time do Mi BR Já se fechou Só o Cello Que ficou ali na escada Olhando aqui Olhando lá A trocação É melhor pro Cello 5x2 Vem HE O Cello falou Ó Os camaradas Tão aqui O Cello Que tá de AW E Eagle O Cello vai O Cello O Cello ousado Ele mata o cara Do meio E falou Cara Pode ser que era só Isso do meio Eu vou girar O time da Gambit Caiu primeiro Como não pegou Como errou isso aí 3x3 Nossa Nossa Tem aqui Tem aqui Cuidado Cuidado Beleza 13x7 Os cara ainda tem dinheiro Mas não tem tanto Regulamentar É essa palavra Que me fugiu Olha aí O R Olha os capas Quanto capa Obrigado pelos capas A B é deles HS Muito obrigado Viu HR HS Claramente Claramente em choque A gente tava num 4x5 Do nada O round desandou Guardou Guardou A gente não pode perder Essas armas Não pode A gente não pode quebrar Não vai não Vai não Mantém lá A toa A troco de nada Pro próximo round A gente não vai jogar Com arma porca Velho Agora a gente tem 2x300 3x200 Cara Tenha paciência Pelo amor de Deus Velho 4x4 A bomba dos caras Sem informação Os caras não dão Um time bom Velho Não é 4 batatas Não Velho É agora que eu me consagro Guarda A caralha Dessas 4 armas Fica 14x8 E tu joga Acreditando Que você vai fazer Um CT bom Velho Mano Isso pra mim É hoje Hoje No Tier 1 É inadmissível E pra ganhar do Tier 1 Tu vai precisar Fazer isso Cara Não existe mundo A Astralis tinha guardado A nave tinha guardado Todo mundo tinha guardado E é só nós Que não guarda Num 4x4 Que a gente vai lá Entrega 4 armas E fala assim Cara Eu tô suave Eu quero jogar De MP Foda-se o próximo round Eu tô suave Nossa Ganhei no pé dele Cara Molotov no pé dele Ó Voltar Olha Teve que recuar Chamou O backup Tem vários jogadores Do Mi BR na B agora Cai o primeiro Cai agora o Danoko Beleza Calma 3x4 Que a gente tem aí Smokezinho Pra poder trabalhar Flash Caiu o SHZ Vai chegando Pelas costas Cara Eu vou falar Pra vocês Alguém vai discutir Comigo Se todo mundo Tivesse com arma Boa A gente ia ganhar Esse round Do jeitinho Que foi Faltou arma Não faltou Jogada Faltou arma É foda isso É foda 4x4 Eu vou pensar Sei lá Os cara Tá confiante É o momento Dos caras A gente tá Na era Gambit Eu vou falar Saca Eu vou falar Que tá errado Agora O time Que não tá Na era dele Aqui perdemos O jogo Velho Ai Ai Verdei Uma trenzinha É isso É só É só A primeira MD3 Desse grupo Do Brasil Ainda vai ter Muito abalo Mas ainda vai ter Muita alegria Velho Ainda vai ter Muita tristeza Mas ainda vai ter Muita coisa boa Então Essa é CL Pro League Season 13 Grupo Do Brasil 16x8 Vou pagar Velho Vou pagar